Já está valendo um novo salário mínimo de R$ 1.039,00. O valor ficou acima do aprovado no orçamento do Congresso. Logo ao chegar em Brasília de Aratu, na Bahia, onde descansava, o presidente se reuniu com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira, e assinou o decreto que estabelece o novo valor do salário mínimo, que a partir de hoje será de R$ 1.039,00. O valor é R$ 8,00 acima do que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O reajuste foi de 4,1%, quando comparado ao salário mínimo de 2019. Bolsonaro resolveu antecipar a volta para passar a virada do ano ao lado da família. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, deve se submeter a uma pequena cirurgia nos próximos dias e, por isso, não viajou com o presidente para a Bahia. Na chegada à capital federal, Bolsonaro brincou com jornalistas. Bom tempo, porque estou com saudade de vocês, tá vendo? E cumprimentou turistas e eleitores que o aguardavam.